Música O que estádios emblemáticos como Santiago Bernardo Monumental de Núñez e La Bombonera tem em comum com a Arena MRV São as casas de times gigantes com torcidas apaixonadas Mas eles têm outra semelhança Se liga aí que já já eu mostro pra vocês Eu sou Isadora Gontijo e esse é o canal oficial da Arena MRV Música Mi nome é Martín Cétula Sou o titular do Superclásico Metegoles Queria comunicarles que estamos muito, muito, muito felizes Acá na fábrica de haver realizado o primeiro Toto Para Arena MRV e Atlético Mineiro Além de ser o primeiro estádio do Brasil A ter uma mesa oficial de Toto Produzida pela empresa Argentina Superclássico O Toto oficial da Arena MRV é um produto feito de forma artesanal Com iluminação embutida, conexão bluetooth e com a casa do galo Apenas 25 unidades serão fabricadas Ou seja, quem tiver uma mesa dessas vai jogar literalmente em casa Em um produto exclusivo Só se os Arena MRV tiveram a oportunidade de conhecer em primeira mão Mais essa novidade da casa do galo Tiago, como surgiu a ideia de produzir um Toto da Arena MRV? É, isso aí começou em 2017 Quando a gente viu uma postagem nas redes sociais Do Martín, que é o dono da empresa na Argentina E a gente entrou em contato com ele Passou o tempo e começo do ano, primeiro semestre A gente retomou os contatos, negociações com eles Eles adoraram o projeto A gente apresentou aqui para a Arena E a gente acredita, pelo fato do Atlético Mineiro estar num bom momento Ter uma torcida fanática e o estádio estar vindo aí A gente entendeu que foi o momento perfeito E é um produto exclusivo, não é mesmo? É, exatamente Tanto exclusivo para a gente que traz da Argentina Que nós somos os representantes exclusivos deles no Brasil Quanto eles também, eles só podem vender para a gente Ou seja, a gente faz um contrato com eles na Argentina E amarra com o clube aqui no Brasil Então, só a gente pode vender o produto deles aqui no país Conta para a gente quais são os diferenciais desse produto E fala um pouquinho dos detalhes dele Essa é a melhor parte, na verdade Porque é um produto muito específico Ele não é uma simples mesa de totó Pelo contrário, ele é um objeto A gente costuma dizer que é uma obra-prima Uma decoração para casa Ela é muito mais que uma mesa de totó Primeiro que ele é personalizado É uma réplica fiel ao estádio da Arena MRV E depois ele tem a iluminação de LED Ele vem com um sistema Bluetooth Para você colocar o som da torcida do galo Ou de outra música que você queira colocar, por exemplo Ele tem um sistema Ele é um produto importado E ele é todo feito com um material especial Geralmente uma mesa de totó é feita de madeira E essa já é um aço inoxidável Então o próprio material já é de muita qualidade Ou seja, então é a mesa de totó Ela tem um valor agregado muito grande Não é só o valor do preço em reais Não é só isso Ela é muito mais que isso Ela tem um valor agregado Porque ela é como se fosse uma camisa autografada do seu time Que você coloca na parede É uma obra de arte, uma escultura Então é muito mais que uma mesa de totó É a réplica da Arena MRV na sua casa Essa mesa de totó é uma novidade no Brasil? É uma novidade, Isadora É a primeira vez que essa mesa de totó é feita no Brasil E ela é feita justamente na Arena MRV Fizemos uma parceria com a Ollinger Que fez o licenciamento na Argentina E temos a alegria de ter aqui a Arena MRV Como a primeira arena do Brasil A ter uma mesa de totó própria Isso mostra que a Arena MRV sempre pensa em trazer produtos exclusivos para o nosso público Sim, a gente quer sempre trazer produtos licenciados, diferenciados, exclusivos Coisa boa, coisa cara, coisa barata Coisa que atenda a toda a massa atleticana Desde criança gostei de totó E ter um totó com o formato do estádio Que vai ser a nossa casa Foi maravilhoso, né? A gente está ansioso para a conclusão da Arena E prestigiar o evento foi ótimo Eu vi que você fez um gol aqui na nossa mesa Mas aqui é uma coisa Lá na Arena é outra Você já imaginou fazer um gol dentro da Arena MRV? Ah, com certeza, né? Aqui acho que é um pouco mais fácil Lá dentro tem a atenção da torcida Mas com certeza, imagino sim Se Deus quiser, um dia vou poder fazer um gol lá Tá ótimo Bora jogar uma partidinha? Atenção, nação atleticana, massa alvinegra O duelo do totó da Arena MRV Isadora tentou a batida Filipe, meio esquerda Tentou bater Lá dentro Gol Lá dentro é gol do galo Filipe Felício O primeiro gol do totó Espetacular da Arena MRV Lá dentro Filipe Felício A emoção Olha como é que o oi do menino está brilhando Filipe Felício Lá dentro Tá rolando a tempestade Tá rolando contra o vento E tá rolando o gol do Filipe Felício Primeiro gol do totó, hein, Filipe? Não, muito feliz Fazer meu primeiro gol aqui no totó Agora espero fazer muitos aí pela frente Quando ficar pronto o estádio E o sonho De quando inaugurar essa Arena aqui Ser Fazer esse gol De fora da área E essa bola entrando E a massa vibrando, hein, Filipe? Nossa senhora Isso aí a gente sonha todo dia Ainda mais eu acompanho aí Como vai ir na obra Então espero daqui uns anos Poder estar ajudando aí o Atlético Com a massa toda no estádio Filipe Felício Primeiro gol do totó Da Arena MRV Filipe Felício Filipe Felício Obrigado.